Muito interessante, muito interessante, nicho e subnicho na área de perícia. Se esse assunto te interessa, se você sabe exatamente qual nicho que você atua, então chegou o momento, chegou o momento de você conhecer e saber e até avaliar se você está no nicho correto e até ir um pouco mais além, qual subnicho você atua ou realmente deveria atuar. Então isso é muito importante, é você buscar qual o nicho de mercado que atende a sua área pericial, qual o nicho de mercado que a sua especialidade vai te levar a desenvolver as suas perícias. Então isso que é a parte mais importante, nicho e subnicho. Então esse é o assunto dessa live. Então, seguindo o nosso padrão de live, esse tipo de live, 30 minutinhos, ou seja, muita informação concentrada para você que está aqui ao vivo ou para você que está assistindo essa live depois, porque certamente ela vai ficar gravada e esse conteúdo vai ser muito enriquecedor para você que atua na área de perícia. Então, o assunto relacionado a nicho e subnicho, a primeira coisa que eu tenho que te falar, o que é nicho? Nicho, basicamente são segmentos de mercado. Algumas pessoas mandaram uma informação no direct, então muitas pessoas estão assistindo depois essa live. Então, só para deixar claro que o conteúdo está gravado. Então, nicho são segmentos de mercado. Então, são segmentos, são públicos na qual você vai desenvolver qualquer atuação. E no nosso exemplo aqui são casos de perícia. Então, são segmentos de mercado em que você vai atuar na perícia. São públicos específicos que você vai atuar na perícia. Então, você tem um mercado todo que você vai atuar nessa sua parte pericial, no seu segmento pericial. Eu tenho esse mercado. Com isso, uma parte desse mercado, você vai atender com sua especialidade. Então, isso é um nicho. É um pedaço desse mercado. É exatamente um público, eu tenho todo esse público, eu tenho um público específico que vou atender no meu mercado de perícia. Agora, não basta você saber o seu nicho, não basta você realmente estudar esse seu nicho de mercado, se você também não avalia o subnicho. Grava bem isso, o subnicho. O que que vem a ser o subnicho? Eu tenho essa parte do mercado, eu tenho o mercado. Essa parte do mercado que eu vou atuar é o nicho. Dentro desse nicho, eu tenho um público mais específico, que é o público que eu vou atuar. Então, esse subnicho, então é uma parte menor do mercado dentro de um segmento maior. Eu tenho um público maior, que eu tenho esse nicho que eu vou atuar, e o subnicho é um público mais específico. Só me manda um ok aqui se o som estiver bom. Se o som estiver bom, manda um ok só para eu saber que está tudo ok aqui na nossa parafernália que a gente montou, só para atender vocês nessa live. E aproveitando, me manda um ok se o som estiver bom, escreve também que área de perícia você atua, ou que área de perícia você quer atuar. Agora, eu dei um apanhado geral sobre o que é nicho e o que é subnicho. Agora, eu vou entrar de uma forma mais específica, talvez até bom se cada um escrever aqui qual área que você atua. Eu separei algumas áreas, mas a grande importância é você identificar que área que você... A lógica que eu estou usando na parte de perícia, de nicho e subnicho, para você buscar estudar mais o seu mercado, caso eu não me utilize de áreas específicas nesse exemplo. Por exemplo, eu vou começar com uma área, um segmento de mercado. Então, nicho, perícia em acidentes de trânsito. Então, esse é o nicho. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que estão me falando, ah, é o nicho de grafotécnica, é o nicho de perícia ambiental, é o nicho de perícia documental, é o nicho de perícia psicológica. Então, são nichos de mercado que você pode atuar. Por exemplo, quem atua na perícia grafotécnica, talvez não seja o mesmo nicho de mercado da perícia ambiental, não seja o mesmo público que vai te contratar. Então, cada nicho tem características distintas. E é isso que você precisa estudar. Então, eu vou começar pelo meu exemplo, que uma das especialidades, e eu creio que talvez seja a que eu mais me desenvolvi, mais busquei conhecimento, foi perícia em acidentes de trânsito. Então, nicho, perícia em acidentes de trânsito. Subnicho. Por quê? Acidente de trânsito é um... É uma... E é isso que eu quero que vocês entendam. Grafotécnica. É muito amplo. É um nicho desse tamanho. Subnicho. É onde você se encaixa. Onde você vai ter facilidade de atuar, buscar clientes. Experiências que você tenha ou teve, vai te facilitar entrar nesse subnicho. Então, vamos lá. Perícia em acidente de trânsito. É o nicho. Subnicho. Pra quem que eu posso trabalhar? Então, são públicos específicos. Então, você tem que entender qual a dor desse público, qual o problema desse público. Porque, se ele tem um problema que tem a necessidade de buscar por um especialista, buscar por um perito, é onde ele vai buscar no mercado um perito na sua especialidade. Então, no meu caso, nicho, perícia em acidente de trânsito. Subnicho. Transportadora. Agora, poxa, transportadora é um subnicho interessante. Por quê? Empresas com frotas, muitos caminhões, possivelmente, eles têm uma demanda grande de acidentes de trânsito. Então, e se ele tem um acidente de trânsito, por que ele vai precisar dos meus serviços de perícia? Ele pode estar sendo acusado por ser responsável por um acidente? E pode ter sido um acidente com vítima fatal? Então, nesse momento, ele começa a ter um problema na esfera criminal, na esfera civil e até na trabalhista. Olha só, três frentes do direito que ele pode ter um problema. E, para começar a entender e buscar elementos de defesa, ele precisa de uma perícia em acidentes de trânsito. Então, ou seja, olha só, eu tenho o nicho, perícia em acidentes, um subnicho, transportadora. E nesse nicho, eu busquei segmentos, empresas que têm um problema que precisa da minha atuação. Outra, empresas de ônibus. A mesma história da transportadora, ele tem frota. Locadoras. Locadora tem frota. A locadora pode se envolver num acidente. Podem falar que a culpa é da manutenção da locadora, ela não fez a manutenção adequada. Tá? Então, esse que é o grande detalhe quando você trabalha e na busca por nichos de mercado. Até algumas pessoas me mandaram aqui algumas informações. Essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? Muitas pessoas aqui não podem assistir nesse horário do almoço, mas a grande maioria, mesmo na live de ontem, quem não pôde assistir, tá aí gravada. Muitos estão assistindo à noite, tudo. Porque o conteúdo, se for relevante para você, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, outro nicho, locadora. Outro nicho, seguradora. Pra que que seguradora precisa de um perito em acidentes de trânsito? Pense o seguinte, quando você segura o veículo, não só furta o roubo, mas você pensa na colisão, na batida. Bateu a seguradora, vai pagar essa conta pra você, tá? E aí que é interessante. Opa, vai pagar essa conta pra você? Só que no ramo de seguros tem a parte de fraudes, tá? Parte de fraudes. E isso que é interessante, é um subnicho da área de acidente de trânsito, que com conhecimento de perícia em acidentes, você vai avaliar a dinâmica do acidente e ver se esse sinistro ocorreu ou não. Então, é um subnicho. A área de seguros, a área de associações de proteção veicular. Você não só analisa a dinâmica, mas com enfoque na avaliação relacionada a possível fraude. Então, é um nicho bem interessante. E se esse assunto de nicho, se você tá começando na perícia, ou se você já atua e seu negócio tá destravado, se você participar de grupos aí de WhatsApp, aperta aí o aviãozinho e já compartilha essa live pra trazer essas pessoas pra cá. Ou compartilha depois pra que a pessoa assista depois. Porque esse estudo mais aprofundado que eu tô passando pra vocês é estudo de negócio. Eu não vou entrar em especialidades, né? Não, é negócio. Então, nicho e subnicho. Outra situação, eu vou complementar essa parte de acidente de trânsito. Empresas que tenham uma frota. Assim como a transportadora só faz isso, a empresa de ônibus só faz isso. Mas eu tenho uma empresa que o negócio dela não é frota, mas ela tem frota. Frota pra fazer entregas, por exemplo. E pode se envolver em acidente de trânsito, precisa de um perito. Pessoa física. A pessoa foi atropelada e precisa ingressar com uma ação contra o responsável, contra a empresa. Ela precisa de um perito em acidente de trânsito. Então, a pessoa física também faz parte do meu subnicho de mercado. Advogados. O advogado, ele tem demanda em vários nichos de mercado. Não só acidente de trânsito, ele pode te dar demandas de trabalho em outras áreas que você atua. Então, o advogado, ele pode ser enquadrado como um subnicho que vai te levar a ter trabalho em outros nichos de mercado. E um último exemplo de subnicho, tribunal de justiça, o TJ. Ele é um sub... Então, não é porque você fez um curso de perícia judicial que você tem que ser só perícia judicial. A perícia judicial é um subnicho relacionado à sua especialidade principal, que é o seu nicho de mercado. Então, tribunal é uma das opções. Entenderam? Então, quem fez curso de perícia judicial, quem atua como perito judicial, escreve eu aqui. Só para eu saber quem que já atua como perito judicial. Escreve eu. Então, a perícia judicial, você não tem que começar na perícia e morrer na perícia judicial. Não. É um subnicho das várias áreas, das vários subnichos que você pode atuar. Então, pense nisso. Você abre a linha de frente aí para prospecção de negócio. Perfeito? Vamos dar um outro exemplo aqui. Perícia grafotécnica é um nicho de mercado. Então, perícia grafotécnica é um nicho. Assim como acidente de trânsito, é um nicho. Agora, vamos entrar no subnicho de mercado. Por exemplo, banco. Banco precisa de perito grafotécnico? O que você acha? Banco precisa de perito grafotécnico? Por quê? Podem ter demandas judiciais de pessoas que fizeram um financiamento e a pessoa fala, eu não assinei esse contrato, eu não assinei esse documento. Então, banco, ele tem uma demanda de problemas muito grande. E o nosso trabalho como perito, nós como perito, somos pessoas que vamos resolver problemas desses segmentos com o nosso conhecimento técnico. Então, o banco, ele é um subnicho da área grafotécnica. Financeiras, também tem o mesmo problema da parte bancária. Ah, eu não fiz esse empréstimo. Essa conta, esse empréstimo que não foi pago e você está me cobrando, eu não assinei esse contrato. Você me negativou, eu não assinei esse contrato. Então, ele precisa de perito grafotécnico. E aí, olha só essa sacada para quem é perito grafotécnico. Muitas vezes, a gente fica só focado na perícia, porque a perícia, ela tem um honorário aqui. Um banco, uma financeira, compensa ele te contratar para resolver qualquer dúvida em assinaturas que ele tem? Ah, estou com uma dúvida nessa assinatura. Será que é do meu cliente ou não? Se cada vez que ele tiver uma dúvida, ele vai... Será que compensa ele contratar um perito grafotécnico para fazer um laudo grafotécnico? É muito caro. Então, com o seu conhecimento pericial, pega essa. Talvez ele precise de um serviço com valor reduzido para tirar dúvida. Ele precisa de uma coisa, uma folha só, que ele vai te mandar o documento e você vai devolver. Olha, eu acho que é, eu acho que não é. Um serviço muito rápido. Agora, se a assinatura não for do cliente, você vende o laudo. Ah, não, ó, quando não for, eu te mando o laudo. Quando for do seu cliente, eu mando só o valor de análise. Então, você vai ter menos trabalho nessa demanda, porém, você vai ter mais demanda. Somando todo esse monte de demanda pequenininha, pode dar um valor maior no final do mês. E dessas demandinhas que ele está te mandando, vão sair vários laudos, porque ele precisa de um trabalho completo para negar. Para negar, para cobrar contas, sei lá. Mas aí ele vai precisar de um trabalho completo. Mas o tira dúvidas pode custar menos para ele. Faz sentido isso para quem lida com perícia grafotécnica? Faz sentido? Porque não é sempre, não é tudo que você vai vender a perícia, é o laudo. Não, você pode vender sua análise, é seu conhecimento. Porque nesse momento ele precisa tirar dúvida. Ele pode até, às vezes, te contratar de uma forma fixa para você ter o tirar dúvidas. Você fala, essa é, essa não é. E o que não for, vai terá. Aí sim, você trata um laudo com valor diferenciado. Tá? Outra. Empresas, de modo geral, você entra em contato com a área de RH. Porque, às vezes, o funcionário da empresa fala, não, eu não assinei essa compensação de horas. Eu não assinei isso. Eu não assinei tal documento. Eu não assinei... Então, o RH das empresas é importante ter um perito grafotécnico para auxiliar em casos de demandas. Em caso de demanda judicial. Então, isso que é importante. Ele começa... Então, a área de RH, ele talvez nunca pensou em contratar um perito grafotécnico. Mas ele pode... Você pode ter uma parceria com a empresa quando ele tiver esse serviço de tira dúvidas. Uma análise simples. E quando precisar de um laudo, ele já sabe que pode contar com o seu serviço. Então, o serviço de análise é um pontapé inicial para ele te conhecer e para ele ver que esse serviço é muito interessante. Ele não ficar só no achismo, né? E se ele precisar, ele sabe o que é um laudo. Então, você começa a criar demanda numa área da empresa que nem imaginaria que precisaria do seu serviço. Ele não vai lembrar que precisa pesquisar no Google perito grafotécnico. Mas quando você oferece o serviço e os possíveis problemas, faz sentido isso? Faz sentido para vocês? Você criar a demanda num público que nem sabe que você... Nem sabe para que serve o seu trabalho. Faz sentido? Faz sentido isso para vocês? Isso é uma forma de criar demanda. Não adianta, ah, eu não tenho trabalho. Mas muitos RHs de empresas nem sabem que precisariam desse serviço. Nem sabem que precisam desse serviço para tirar dúvida, né? Aproveita, aperta esse aviãozinho, já traz aquele seu amigo que é perito, que também está mal das pernas aí no negócio, está querendo desistir. Compartilha aí também. Vamos ver se ele vem aqui para a nossa comunidade aqui de peritos, né? Então, essa que é a ideia... Vocês estão começando a me conhecer, talvez vocês não me conheciam antes, né? Então, essa é a ideia desse nosso bate-papo, desse canal. A partir da semana que vem, vocês vão estar recebendo... A gente vai fazer lives toda hora do almoço, coisa rápida, né? Não quero ninguém percar tempo, mas vai te dar uns insights rápidos para você sair daqui já com ideias e melhorar o seu negócio. Mas a gente vai ter encontros ao vivo pelo YouTube de uma hora, uma hora e meia, duas horas, que aí sim é o conteúdo mais pesado, que eu consigo transmitir um PowerPoint para você. Você vai sentar, olhar e tal. Então, aí a gente vai ter conteúdos mais interessantes. Quem já fez a jornada pericial aqui? Diga que se fez... Diga sim e o que que achou. Se te ajudou de alguma forma essas aulas aí que nós apresentamos, né? para vocês, tá? Então, terminando essa parte de perícia grafotécnica. Já falei de bancos, o RH de empresas, financeiras. Deixa eu ver minha colinha aqui. Lojas de departamento. Olha o pessoal que interessante. Casas Bahia, Marabras. Essas lojas que tem filial em toda esquina. Eles têm a parte de financiamento. Financiamento, contrato, assinatura. E aí? Quantos filhos pegam os documentos do pai aposentado e vai lá fazer um financiamento e não pagam? É assim. Aí o pai recebe a notificação de negativação porque não pagou. Eu não assinei esse contrato. E às vezes não assinou mesmo. Foi o filho que assinou. Então, isso que é muito importante. Quem não participou da jornada pericial que está aqui na nossa live, vai na Bill, aqui do meu Instagram. Depois que terminar a live, vai te mandar para um lugar. Clica lá. Você já vai ser direcionado para a jornada pericial. É o ambiente de ensino da Escola dos Peritos. Lá, você faz sua inscrição e já está liberado de cara 38 aulas só sobre negócio. Então, quem já fez, está até comentando aqui. Depois eu pago um café para vocês, para falar bem. Mas, que legal. A proposta é essa, é abrir os horizontes. Olha só. Eu vou só terminar aqui e vou responder aqui o que estão falando sobre documentoscopia. É isso aí. A gente precisa desmistificar e insistir nesses setores. Eu diria o seguinte. Todo esse nosso processo aqui, nessas lives, as postagens, os vídeos, os cursos, é para destravar nossa mente, deixar nossa mente mais ampla. E você, porque a gente só estuda da nossa área. É grafotécnica? Grafotécnica. Só que a gente esquece de estudar negócio. E aí, a proposta é essa, é você estudar negócio. E eu estou te dando alguns insights para você ampliar. Falar, opa, espera aí. Eu já atendo esse cliente só com perícia, mas eu vou vender análise. É assim. Eu vou vender a consultoria. Eu vou treinar a equipe dele para conseguir identificar mais fraudes e me mandar para fazer laudo. Você começa a criar negócios com sua especialidade. Então, isso que é muito importante. Agora, deixa eu só finalizar essa parte de grafotécnica. Lojas e departamentos que eu falei para vocês. Advogados. Olha o advogado de novo aqui. É um subnicho, só que esse público é muito interessante. Ele pode ter demandas em outras áreas que você atua. De repente, você não atua só na grafotécnica. Você atua em outra situação. Então, ele pode te dar mais elementos. Tá? Então, isso que é importante. E TJ, Tribunal de Justiça. Mais uma vez. Perícia judicial é um subnicho das várias oportunidades. Tá? Em live nenhuma aqui, vocês vão me ouvir essa palavra. Vocês já viram essas três letras? AJG? Já viram isso? Né? Todo mundo gosta aqui? Todo mundo já recebeu honorários, né? Pagos pela defensoria pública? Todo mundo já recebeu? Né? Rapidamente? E o honorário é top, né? Alguém já recebeu? Né? Alguém já comentou? Alguém já recebeu? É, então. A sua experiência foi ótima, né? É, eu digo assim. O AJG é tão legal que não faz você desistir da perícia. Faz você pular do viaduto. Pelo amor de Deus. Né? Então, eu não vou discutir a AJG. Não sou eu o cara que vai querer aumentar o valor da justiça gratuita. Esquece. Tem outras coisas que pagam mais. Esse é o ponto. É isso que eu quero que vocês... Sabe? É isso. Ó. Tem outras coisas. Ó. Vamos imaginar que... Eles vão falar assim. Nossa, vou aumentar 100% os honorários. Legal. Você vai receber de 250, você vai receber 500 reais. E aí? Resolveu a sua vida? Esquece. Tem o porquê trabalhar com justiça gratuita. Tem o porquê. Tem o porquê. Tem o lado de aprendizado, experiência. É outros ganhos indiretos. Não é dinheiro. Dinheiro é estudar subnicho de mercado. Então, não adianta reclamar. É só vocês que estão em grupos de WhatsApp, de Telegram, de perito, judicial. Só metade do assunto é reclamando do AJG. Em vez de gastar energia, vamos estudar os subnichos de mercado. Pode ter outros segmentos que pagam melhor pra você, tá? Isso. Não, então. É assim. Não tô falando que você não tem que trabalhar. É uma das formas de mercado. Quando você junta vários no mês, dá um ganho legal. Então, não é mau negócio. Mas tem outras coisas. Né? É isso aí, ó. Danilo comentando aqui. Assistência técnica, mentora. Quer dizer, você tem um conhecimento. Por quê? Se você tá atuando como perito, você é especializado em alguma coisa. Quanto mais especializado você fica, você abre, vamos dizer, você começa a ter mais itens na sua prateleira de serviços pra oferecer. É assistência técnica, é mentoria, é curso, é muitas outras coisas. Então, é essa que é a proposta. Outro nicho. Engenharia mecânica. Por exemplo, minha formação é engenheiro mecânico. Então, ó. Você tem transportadoras, ela pode ter problemas relacionados à falha mecânica, incêndio. Pegou fogo no equipamento, ela vai cobrar conta do fabricante. Ou ela mandou numa oficina, estourou o motor, faz uma perícia mecânica e cobra da oficina. Tá? Então, são várias situações. É, é, transportadora, empresa de ônibus, porque tem frota, tem carro, tem veículo, locadora, seguradora. Tem empresas que lidam com maquinários. Deu problema no maquinário? Você precisa de uma ação por ressarcimento? Você quer cobrar essa conta? Tá? Tá? E advogados é um subnicho, que vai te dar trabalho em outros nichos. E tribunal de justiça, como perito judicial. Tá? Então, isso que é interessante. E um outro exemplo aqui que eu trouxe, perícia médica. Tá? Perícia médica. Subnichos. Quem precisa de perito médico? O RH de empresas? Periculosidade, insalubridade, área de segurança do trabalho. Tem muito problema de pessoas processando empresa por periculosidade, insalubridade. E precisa, muitas vezes, o médico faz uma parte do trabalho. Ou o acidente de trabalho? Precisa avaliar a capacidade dessa pessoa, ou ficou incapaz por causa disso. Seguradoras, porque ela tem que indenizar uma vítima, de repente, por uma lesão permanente. Será que essa lesão é permanente mesmo? Ele precisa de médico, muitas vezes. Pessoa física. Ela foi atropelada, ficou com alguma sequela, e eu preciso de um perito médico para testar essa sequela e mostrar que eu vou ter um problema para a vida toda. Advogados e tribunais de justiça, mesma coisa. Então, vocês viram que o advogado e tribunais de justiça podem te ofertar serviços em várias frentes. Alguém me perguntou sobre documentoscopia. Documentoscopia é um ramo de perícia muito, eu diria assim, muito especializado. Eu já fiz curso, tudo, mas eu não me arrisco a alguns tipos de perícia em documentoscopia, porque é muito específico. Você tem que ter um conhecimento muito grande, sabe? E a falsificação em alguns tipos de documentos são perfeitas. Então, eu diria assim, até hoje eu particularmente não achei um curso que vai suprir toda essa gama de conhecimento que eu vou encontrar no mercado de demandas. Então, é uma área que você tem que realmente estudar muito. E não só estudar, mas ter apoio de pessoas com muita experiência. Em especial, pessoas da perícia criminal que lidam muito e conseguem ter informações sigilosas de Banco Central, Casa da Moeda, outras coisas que nós, pessoa física, não teríamos. Então, é uma área que eu tenho minhas restrições. Isso é um comentário pessoal, tá? Então, é isso que eu acho. Não sei o que vocês acham. Da parte de perícia psicológica. Isso que é importante. Não conheço muito esse seu segmento, porém, cada vez mais eu vejo... E aí que é uma coisa pra você estudar, tá? Tô jogando... A minha especialidade é outra, mas é mais de um palpiteiro, tá? É você fazer uma análise junto aos advogados, porque tem muito dano moral por o tal do assédio moral. O assédio moral tá tendo muito processo em cima de assédio moral, em cima do chefe, né? Em cima da empresa. E eu não sei se cabe uma perícia psicológica, né? Não sei se daria pra ser feita pra embasar uma defesa, muitas vezes, tá? Então, pode ser uma coisa interessante, né? Porque você percebe, a assédio moral tá cada vez aumentando mais. Você vê na televisão, tal. O próprio crime de racismo, injúria racial, várias coisas, né? Relacionada à sexualidade. Então, eu não sei se aí cabe uma avaliação pericial psicológica. Entendeu? Então, não só as provas vão embasar esse assédio, esse problema racista, né? Mas vai embasar o estudo psicológico. Faz sentido, Sérgio? Comenta aí pra mim se faz sentido isso. Eu tô só jogando aqui algumas ideias que me passou na cabeça agora, tá? Não sei exatamente a profundidade, as ferramentas aí. Eu entendo de graxa, né? Meu negócio se tem de trânsito, sou engenheiro mecânico, mas então é só alguns feedbacks. Outra coisa que comentaram aqui, que realmente é muito importante isso. A gente tá falando de nicho de mercado e subnicho, tá? Então, perícia grafotécnica é o meu nicho. Subnicho. Vamos pensar banco. E aí eu vou responder um comentário que foi feito agora. Banco. Legal. O banco eu vou tentar atuar como perícia para os bancos. Legal. É um subnicho. Porém, cada subnicho você tem que analisar o potencial do mercado. Por exemplo, o que será que tem mais demanda? Perícia grafotécnica ou perícia em obras de arte? E aí? O que vocês acham? O que será que tem mais demanda? Perícia em carro ou perícia em helicóptero? Então, cada subnicho tem uma demanda. Tá bom, eu vou atuar para banco. Eu até comentei no exemplo anterior que, poxa, banco tende a ter uma grande demanda. Porém, o perfil de demanda que o banco tem ou tinha, o gráfico está descendo, que é o que comentaram. Quantas pessoas hoje usam talão de cheques? Quantos cheques você emite por dia? Por mês? Antes a gente usava um talão por mês, ou até mais. Hoje, o talão fica lá na gaveta, talão de cheques. Quantas pessoas usam, fazem assinatura no talão de cheques? Olha o gráfico. Perícia em cheque? Tá caindo. Nota promissória? Quantas pessoas assinam nota promissória? Tá caindo. Contrato? Quantos contratos vocês estão assinando em banco ultimamente? Tudo no meio digital. Tudo no meio digital. Então, a perícia grafotécnica, olha só o gráfico. Ela tem uma demanda muito grande, mas olha o gráfico para assinatura feita no suporte chamado papel. Com uma canetinha. Olha o gráfico. Então, aí vocês têm que ficar atentos. Ah, vou escolher a área errada. Não, o mercado sempre se movimenta. Você só tem que ficar atento às movimentações de mercado. É simples assim. Então, ah, mas espera aí. E aí? Eu vou fazer uma assinatura? Agora é digital? Ah, mas tudo bem. Assinatura é assinatura. O desenho é o desenho. Não é. Não é o desenho. O desenho não é desenho. Quando você faz assinatura, por exemplo, no tablet, tem aquela assinatura que você faz com o dedo, tem uma assinatura que você pode fazer com uma canetinha. E o que está por trás desse suporte, que no caso é o tablet, por exemplo, é mais complexo. Porque você pode ter um sistema por trás que analisa a pressão, a inclinação da sua caneta, lançamentos aéreos que você não vê na caneta. Mas nessa parte digital, se o software que estiver por trás for um pouquinho mais avançado e o tablet também, você pega lançamentos aéreos. Quanto tempo essa pessoa levou para preencher? Quanto tempo essa pessoa levou para preencher, para desenvolver toda uma assinatura? Então, a parte digital, ela tem muito mais coisas. É isso aí, ó. O Danilo comenta tudo. Eu não estou falando que vai acabar. Isso vai ter sempre. Mas você tem que ficar atento ao gráfico de evolução de demanda. Vai aumentar ou vai abaixar? Então, esse tipo específico no papel pode abaixar, mas entra a digital que vai subir. Então, você tem que se atualizar. Você tem que se atualizar. Então, isso que é importante. Quem é perito judicial vai começar a fazer coleta em tablet. Até se você vai fazer coleta em tablet, vai fazer uma análise grafotécnica de uma assinatura feita lá no contrato, no papel, já começa a ser interessante você fazendo um tablet e ter um sistema de análise por trás. Porque você vai analisar a pressão, a inclinação, o desenvolvimento dos lançamentos aéreos. E você vai comparar o que ele escreveu se mantém uma uniformidade que o sistema vai te dar. Não só por uma análise que você faz dessa forma. É isso aí. É útil até para estudos das dinâmicas. É isso aí. Ou seja, muita gente acha que a grafotécnica de um tablet é fazer a mesma coisa. Eu vou comparar o lançamento. E não. O software que está por trás pode te dar muitos dados que você não está nem imaginando. Ela atende a ter mais informações do que a própria assinatura que nós temos hoje. É isso aí, Ana. Até a grafotradicional já começa a ser interessante você fazer no tablet. E claro, você tem que ter aquele sisteminha ali para puxar esse arquivo e traçar suas análises e te dar informação. Então com essa informação você começa a analisar a parte de comportamento, desenvolvimento de como ele faz no papel. Então a gente está evoluindo na própria coleta tradicional. É isso aí, os metadados. Perfeito. É isso aí, Ana. Os metadados que estão lá por trás. Aí você tem que ter um tabletzinho que vai fazer essa coleta. Você tem que ter um softwarezinho que vai fazer essas leituras e vai te dar mais dados. Então a própria perícia tradicional você já sobe de nível usando esses elementos. A pressão que ele vai dar não é só pelo que você está enxergando. Mas não, você vai ter dados de pressão, dados de inclinação, vários elementos que você não está vendo. A própria velocidade no desenvolvimento. É isso aí. Então, cada área de perícia, não adianta você ficar paradinho, fiz um curso e estou feliz. Não, você é perito. Você tem que investir e se especializar nesse nicho que você escolheu. Se é grafotécnica, é buscar cada vez mais cursos, cada vez mais livros. É buscar se atualizar, analisar esse gráfico de demanda. Poxa, vai ter mais trabalho, menos trabalho. Então, isso tudo é muito importante. Então, hoje eu quis falar para vocês essa divisão de nicho e subnicho para você abrir o horizonte. Falar, opa, eu só estou pensando nesse subnicho, mas, poxa, eu podia atuar em outras frentes. O software, depois eu localizo esse software, mas tem cursos fantásticos que o pessoal está dando sobre a parte dessa perícia grafotécnica digital, no meio digital. Então, está tendo muita coisa legal, né? E esse software, eu acho que é um software, eu esqueci o nome dele, tá? Eu não tenho aqui. É um software italiano, que é uma recomendação muito interessante, esse software. Mas, depois eu localizo aí, eu mando aí para vocês, tá? Ou me cobra aí no direct, que aí eu localizo o software, o modelo do tablet, e aí eu passo para vocês aí, não tem problema nenhum. Firma certa, ó, o Danilo colocou aqui, ó, firma certa, é isso aí. Exatamente, tá? Eu tinha esquecido o nome, é firma certa, ele é um software italiano, né? Se eu não estou enganado. É isso aí, firma certa. É isso aí, firma certa. Só que não adianta você ter o software, o tablet, você tem que fazer um curso voltado a essa área digital. Essa área digital, tá? Então, você tem que fazer, tem que se atualizar. Não tem como, não tem como, tá? E eu digo isso porque eu tenho uma equipe aí com 11 engenheiros, peritos, tá? Então, alguns deles atuam na área grafotécnica, todos eles já estão buscando conhecimento nessa área digital, tá? Então, a gente já está comprando equipamento, já está fazendo assinatura desse software, já está estudando, porque a demanda vai acontecer. Talvez ainda nem tanto, mas vai acontecer. Então, você já se antecipa para isso. E não fica só esperando, Nossa, está difícil me nomear? Poxa, veio uma nomeação. Estou todo feliz. Aí você vai olhar, justiça gratuita, né? Nada, é um dos segmentos. Você vai buscando outros mercados, outros subnichos de mercado, tá? Então, essa que é a proposta do nosso bate-papo. Pessoal, até para, passei aí uns minutinhos, além dos nossos 30 minutos. Fez sentido para vocês aí o nosso bate-papo? Fez sentido? O que vocês acharam? Comenta aqui para eu receber esse feedback de vocês, saber se a gente está indo no caminho certo aí com esse nosso bate-papo, né? E quem não fez a jornada pericial, vai na bio do meu Instagram. Essa semana que vai entrar é a última semana que ele vai estar liberado. A gente vai encerrar essa jornada. Eu vou atualizar esse curso. Vai ter outras evoluções e outras novidades aí para vocês, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, depois ela vai ficar gravada. Dá um likezinho, porque isso ajuda a impulsionar a nossa rede. E compartilha com outros peritos, outros grupos de peritos que estão exatamente passando, às vezes, por situações que vocês estão passando. É o início de carreira que é difícil, ou você já iniciou a carreira e ela está travada, né? Você não sabe se vai, se fica, se desiste, se volta, né? Mas o que eu tenho a dizer para vocês? Não fiquem frustrados, desanimados. O mercado de perícia no Brasil, ó. É isso aqui, ó. Eu digo assim, a quantidade de peritos perto da demanda é isso. Tem muita demanda. E mais, tem muitas empresas e pessoas e advogados que não sabem que precisam de vocês. Então, o nosso trabalho de vocês é criar demanda, aumentar essa percepção de necessidade do mercado, para o pessoal saber que precisa dos nossos trabalhos, tá? Então, se cada um começar a atacar todos os segmentos, vai aumentar a quantidade de peristas para todos nós aí que atuamos, tá? Então, o nosso trabalho é esse. É prospectar, oferecer o nosso trabalho. Legal? É isso aí, pessoal. Bom, nos vemos na segunda-feira. Logo, logo vocês já vão estar recebendo qual é a próxima live da segunda-feira, 12 horas. Grande abraço aí a todos.